Oiê, voltamos para o nosso grande jogo, que está virando uma série, hein? Mini Soccer Star, tá? Para quem não está acompanhando, chegamos na Série A com o Flamengo B. E tem o Flamengo 1, o Flamengo A, também no mesmo campeonato. Para começar já com tudo, a gente tem um jogo contra o Atlético Paraná. O Atlético Paranaense, tá? E olha só, a gente está em quarto, com quatro pontinhos. O Corinthians, o América Mineiro e o Flamengo A estão ali com seis pontos. O Flamengo, inclusive, é o primeiro colocado. Então, para destravar os dedos aqui, a gente já vai começar com um joguinho na neve, né? Brasil aqui que neve, né? Rio de Janeiro levando. Isso aqui é novidade para a gente, mas vamos lá. O negócio daqui é fazer gol. E olha, olha a jogada se desenhando, se liga. Olha a jogada se desenhando. Ô, louco, meteu um giro absurdo. Vai dar para chutar? Vai dar para chutar. Vamos lá, vamos ver se a gente acerta. Ah, não, velho, que pecado. Já vou gastar minha rebobina grátis. Ih, carretilha carregou, que isso? Não, não, sem querer. Não, 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 jogo. Não, 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 não. Foi sem querer, eu não queria botar para o lado. Vem aqui com o nosso patrocinador, porém, é para maior de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você é obrigada por essa parte. Estamos aqui com o Mines, o famoso joguinho aqui da Blaze. Basicamente, você tem que tirar o diamante. Se você tirar a bombinha, você perde. É isso, tá? Então, o diamante vai multiplicando cada vez mais. Porém, se eu tirar a bombinha, dá ruim. Aí, caramba, vou ficar por aqui. Eu retirei, estou muito feliz, tá? É aquela coisa, se você tem interesse, se é para você, dá uma olhadinha no site, lê os termos gerais para saber tudo como funciona. Dá para acessar pelo celular, pelo PC. O foco aqui é total entretenimento. Qualquer dúvida, o suporte vai ajudar vocês. E se você tiver algum problema, o suporte também vai ajudar você, beleza? A plataforma aceita depósito mínimo de R$20,00 e aceita PIX, depósito e saque via PIX. Ficando mais rápido para todo mundo. Também, se você usar o cupom LUKE, você ganha um bônus de boas-vindas, beleza? De até R$1.000 ou R$40,00 rodadas grátis. Esse bônus são para novos usuários. E, mais uma vez, sempre com muita responsabilidade. Beleza, rapaziada? Bom, vamos correr atrás do prejuízo, né? Na Série A, o negócio é muito mais complicado. Olha lá em cima. 21 vai chegar na bola. Aí, dominou. Olha o 11 ali, ó. Cara, é para fazer o gol, ok? É para fazer o gol. Aí, agora a gente faz. Agora a gente faz. Bora. Toma, toma. Vamos. Ih, o jogo está querendo que eu faça golaço. Sempre é complicado fazer uns golaços aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue. Não. Opa, tem uma rebobinada grátis aqui, beleza? Calma lá, calma lá. Meteu uns 74%. Vamos ver se vai. Tivemos mais um empate. É, realmente a Série A é complicada, amigos. Com isso, a gente cai para a oitava posição. E o Atlético Mineiro vira o líder da competição, não. O líder, na verdade, eu não consigo ver, ó. Não dá para ver, beleza. Opa, ganhamos aqui linha de mira. Vai ajudar. Rosto exclusivo. É a recompensa de amanhã. E olha a nossa pontuação. 7.6. Como está bem mais baixa aqui na Série A. Ó, bora fazer aqui a nossa partida diária pelo Milan. Isso aqui é bom para a gente ganhar os bônus aqui. Também não deixa de ser um sonho jogar no Milan, né? Será que dá? Vai. Dei mole. Dei mole. Está muito mais difícil agora. Impressionante. Voltou para ele. Vai. Isso. Agora está sem marcação nenhuma, hein, amigo? Vai lá. Aí, boa bola. Segurou, segurou, segurou. Tem que chegar fazendo. Tem que chegar fazendo. Aí. Não. O zagueiro antecipou bem. Acabei perdendo o desafio. Bom, vamos treinar então, né? Não tem jeito. Caraca. Tudo coisa difícil. Os jogos estão difíceis. O desafio do jogo diário é difícil. O treino também é difícil. Ah, mano. Tem que ficar lá dentro direto. Bora. Será que eu não marquei a força que eu fiz? 32, será? Era mais. Era mais. Era mais. Tentar mais uma vez. 42, então. E... Boa. Essa está mais longe, né? Então vamos meter um... 49... 50. 50. Boa. Quase saiu fora. Acho que dá pra meter 50 de novo. Vai. Capricha. Boa. Fechamos. 100% nesse treininho aqui. Coisa linda. Caraca, moleque. Se liga só. Não posso mandar muito forte, hein? Será que 50% rola? Não, 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 velho. Não é possível. Um pouquinho mais forte. Vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Boa. Dá pra mandar a mesma força, basicamente. Capricha. Não. Era mais forte. Vamos meter um 66 aqui pra ter certeza. Isso. Agora. Vai. 54. Acho que rola também. Boa. Quase. Quase. Quase que não foi. Treinamos bem, hein? Estamos prontos pro jogo agora. Que bom. A gente tem aqui linha de mira que vai nos ajudar bastante. O jogo agora é contra o Coritiba que está lá embaixo. 19ª posição. Vai vir uma bola complicada. Eles estão mandando bola de escanteio direto na Série A. Porque é mais difícil. É bem mais difícil. Vou mandar uma bola assim, ó. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Pô. Não foi a melhor bola do mundo, mas deu pra ele dominar. Aí já quebra tudo, ó. Tem que jogar pra trás, velho. Boa. Tirou bem. Isso. Vai. Vai no cantinho. É isso. Precisamos vencer. E pênalti pra eles. No meio. Fácil, fácil. Manda mais no meio que a gente gosta. É agora, hein? Vai rolar a tabela aqui. Ah, tô lá, tô lá. Vamos dar uma bola assim já pra ele girar o corpo e tentar ir pro chute. Não. Ah, boa. Cara, lá no cantinho. Vamos dar uma bicuda lá no cantinho. Vem no meio da bola. Bolaço. Isso. Precisamos conquistar a confiança aqui da Série A, velho. O negócio é mais complicado. O negócio é mais embaixo. Jogadinha tabelada. Vai tentar o chute, amigo. Ih. Lascou, hein? Vamos dar pra trás de novo essa bola. Boa. Deu bom. Olha lá, ó. Vai entrar pra fazer a finalização. Ai. Conseguiu. Que isso? Vamos tentar fazer essa bola chegar lá do outro lado. Assim, dá um tapinha. Meu pai amado. Chegou ainda pra gente. Ajeita pra ele chegar chutando. Vai. Isso. Tá de frente. Ainda não dá pra bater. Que isso, cara? Os caras tão fechando demais. Lá, ó. Vai lá. Vai lá cabecear. A bola é sua. Caraca, moleque. Tem que fazer esse gol. Vamos! Três horas de partida aqui, velho. De lance. Meteu até o Si. Pô, vitória importantíssima. A gente pula pra sexta posição com oito pontos. Ganhamos aqui também, ó. Quinze moedinhas de recompensa. E agora treino de goleiro, velho. Meio. Pácio. Não precisa fazer nada. É só ficar parado. Agora vamos ver qual vai ser. Mandou bem. Mandou bem. Catou essa bola que foi complicado. E agora? Nosso goleiro é bom demais. Esses aqui pra mim são os mais complicados. Tem que mandar na força certinho. Ó. Vamos lá de novo. Mais fraco. Agora vai, hein. Boa! Parece que tá mais longe agora, hein. Não tão mais longe. É um pouquinho mais fraco. Vamos lá. Vamos voltar. Acho que aqui agora vai. Ai, não bati embaixo da bola. Acertei o negócio, jogo. Qual é? Não, tem que bater embaixo, né. Pra bola subir. Será que vai? Boa! Perfeita. Foi perfeita. Desce mais longe de todos, hein. Será que eu estou enganado? Ai, que mentira. É um 40, não rolou. Tem que ser 38. Foi por pouco. Fechou, fechou. Já ganhamos recompensas aqui. Vamos pegar agora o Serra, que tá na 11ª posição. Cara, o pior é que já começa com uma bola complicada aqui, ó. Tá vendo? Não vou mandar uma bola muito pra frente, não. Vou mandar mais uma bola no pé dele, no peito dele. Foi forte. Mas valeu. Dominou bem. Isso aí. Ó lá, ó. Será que chega lá? Vai, deu tapa. Linda a bola. Hum, vai ter que ser pancada aqui, hein. Pancada. Ai, pegou! Como? Vou trabalhar de novo. Vamos trabalhar de novo. Vou jogar lá. Não. Não era pra você, não. Eu me meti na bola, não era pra mim. Vou mandar por cima. Fui forte, mas vai buscar. Vai buscar meu 10. Ai, cuidado. As bolas... Não vai pro... O canto é muito ruim. Vamos andar lá, ó. Vai chegar, vai chegar. Chegou. Aí. Ô, trabalhando... Dequi pro chute. Ah, não. Tá chegando aqui, ó. Ah, não dá pra passar pra ele. Velho, ó. Não dá. O jogo tá me forçando a chutar, mas vamos tentar um chute forte aqui, então. No meio da bola. No meio da bola. Isso! Boa! Boa! Mais um empate. Nosso time aqui não tá vencendo todas, mas é ruim de bater o nosso time. Time cascudo. Time chato. Ficamos ali na sexta posição. E agora mandaram um desafio aqui com o modo goleiro. Vamos lá. Nosso curirinho aqui vai ter que pegar muito. Vamos ver. Começou já mandando bem. Tem que pegar, acho que, nove chutes. Nossa, na hora. Ah, fui pro outro lado. Viajei. Vamos. Vamos só ficar mais complicado, tá? Eu pensei que eu mandava bem no goleiro. Não tinha tomado nenhum gol até agora. Ah! Que tristeza. Vamos, de novo. Ai, caramba. Essa roladinha lá, ele, que ele dá pra frente, dá uma atrapalhada. Chute a rasteira, é difícil de pegar demais, tá? Pegamos. Pende a rasteira de novo. Pegamos. Vamos ver. Pegamos. Defesaça. Vamos ver. Nossa. É pra você não pegar, né? Ih, rapaz. Olha no treino aqui, ó. Já vamos ter que tentar meter um golaço aqui mesmo. Será que a gente consegue? Gol. Ai, safado. Tentar de novo. Será que vai agora? Golaço. Tem que acertar isso no jogo, né? Essa é a parada. Vai, vamos ver se vai. Foi forte. Tentar de novo. Mais fraco agora. Boa. Pô, aqui agora. Será que vai? Caraca, quase um golaço, mano. É que é assim, ó. Vê se vai. Toma, goleiro. No treino a gente tá mitando pelo menos, né? Vamos pegando aqui a força, o jeito que vai ajudar na partida também. Ih, rapaz. Até lateral a gente tá treinando? Qual é? Nossa senhora. Aqui eu tô todo perdido, né? Calma lá, pô. Será que é assim? Tem que fazer esse treino depois de novo. Ou eu vou acertar uma agora. Vamos ver. Boa. Acertei uma pelo menos. O jogo agora é contra o Atlético Mineiro. E tá na terceira posição. É jogo quente. Jogo bom. Eu vou usar até aqui uma mira. E vou botar também um chute de moedas. Pra botar mais aqui. Dá, mas vamos assim. Bora trabalhar essa bola. Bora trabalhar essa bola. Tranquilo. Tranquilo. Aí. Já deu ruim aqui. Boa recuperação, moleque. Isso aí. Tô louco. Tô louco. Essa enfiada de bola tem que funcionar. Tem que funcionar. Não. Foi fraco. Faz uma tentativa. Vai. Agora tá rolando. Agora tá rolando. Isso. Ó. Essa bola mais pra frente pra ele. Caraca. Tem que cuidar com essas bolas curtas. Traguei a jogada. Joga atrás. Joga e tem um cara ali atrás. Dá pra fazer uma enfiada de bola aqui. Será que vai dar bom? Vamos tentar. Boa. Não. Devolveu. Lá. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Agora. Pra fazer. Andar lá na moeda. Com curva. Será que vai? Não é possível, velho. Não é possível. Agora o nosso goleiro tem que pegar, hein. Boa. De novo. A gente tá trabalhando essa bola pra tentar fazer alguma. Mas não tá fácil. Tá difícil. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Isso. Vamos devolver ali pra ele. Poxa vida. Voltei mais uma vez. Cara, o negócio é passar no 100%. O passe tem que mandar 100% pra não ter erro. Aqui beleza, né. Não tem ninguém marcando perto. Então dá pra dar um passe sem ser 100%. Aí. Tem que chutar, hein. Será que a gente consegue mandar uma pancada lá do outro lado? Vamos lá. Boa, moleque. Boa. Chutaço. E simplesmente é o rei dos empates, né. Com o empate a gente cai pra nona posição. Lucas precisa se esforçar mais para fazer gol. Será que a má fase chegou? Ó, a gente vai completar aqui um nível de treino, acredito eu. Se eu conseguir fazer, né. Será que vai? Não. A tentativa é número 2. Vamos ver agora. Ai, maldito. Eu tô gastando moedinha em treino. Esse é o problema. Mas eu quero completar. Agora vai. E agora vai. Boa. Conseguimos, finalmente. Pelo menos um. Foi. Aqui dá pra mandar uma pancada, acredito eu, hein. Ó, mandar um chute forte. Subiu demais. Vamos na mesma. Só que sem subir tanta bola. Ah, moleque. Que doideira. Deixa assim, vai. Jogadinho ensaiado. Passou perto. Vamos deixar assim mesmo. Completamos aqui, acho que um nível de treino, ó. E aí abre o próximo nível. Nível 2. E bom, eu vou fazer uma atualização aqui no nosso estilo de vida, tá. Usei 250 moedas. E agora a gente tem um hamster. Mais um tempo de treino após cada partida da liga. E aqui tá o nosso hamster, né. A gente pode evoluir ele também. Essa é a parada, né. Ah, olha que legal, mano. É o nosso novo mascote. Ganhamos um novo mascote. Temos uma bola aqui. E o nosso hamster. Da hora, hein. E bom, olhando aqui, ó. Aqui tá a nossa primeira mesa de futebol que a gente comprou. E agora o nosso hamster tá lá na frente. Novo reforço desbloqueado. Use o booster para tornar mais fácil ganhar o jogo. Tempo reverso. Primeiro retrocesso é gratuito. Tá, vamos lá. Vamos testar esse negócio agora. A gente vai pegar o Juventude que tá lá embaixo. Décima sétima posição. Vai, passe fácil. Mas tem marcação, então manda 100%. Isso. Agora já vou ter que fazer um passe mais complicadinho aqui na frente. Vamos ver se rola. Um curva, espero eu. Nossa, bolão. Pra fazer o gol, vai. Sem brincadeira. Ai, pegou aonde? Pegou aonde? Ah, volta sozinho. Boa. E agora a jogada já mudou, né. Boa. Temos uma jogada diferente agora sendo construída. Isso. Ó. Vai ser por cima. Ah, foi forte. Calma lá, calma lá. Pega aí, 21. Caramba, ele ficou sem saída. Peraí, vou ter que fazer um esquema aqui pra mandar essa bola lá do outro lado. Caraca. Futebol 2.0, só que não. Deixamos no chão. Vai aonde? Segura. No meio dos dois. Calma. Epa, epa. Podia ter caído ali que ia ganhar um pênalti. Mano, a gente começa a ir pro pior lugar possível. Nossa, deu certo. Não sei como. Tem que chutar, não tem jeito. Vai. Ih. O goleiro pegou. Agora não tem como, não. Vamos. Boa. Ih. Vai ser complicado isso aqui. Vai ser complicado. Vamos tentar. Bora lá. Ah, foi por baixo. Mas eu peguei embaixo da bola. Voltei, voltei. Mais uma tentativa. Ó. Embaixo da bola, pô. Ah. Bem, seguimos. Vai dar certo. Confia. Pagada, moleque. Ah. Caramba. Deu certo a jogada. Tudo errado, mas deu certo. Agora tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol. Não. Pênalti, pênalti. Por favor. Por favor. Não é possível. O goleiro vai pegar. Uf. Caramba, moleque. Jogo complicado. E vencemos, tá? Isso que foi ótimo. A vitória joga lá pra sexta posição. O Flamengo B. E aí, o jogo já que eu compro aqui. Compro ou não compro? Vou deixar na mão de vocês. A verdade é a seguinte. Tá mais difícil, mas tá legal. Chegamos a seis gols na Série A. E temos um novo mascote. O nosso hamster. Espero que ele dê sorte. E até o próximo vídeo. E aí, o jogo já que eu vou fazer.